METEOROLOGIA 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 Vai ter, vai ter OI, se é verdade de mulher Ixi, J Errei É a 2 Olha só Que pique é esse? Que pique é esse? Tá chovendo Paca E a previsão do tempo indica A vestania forte E a meteorologia Indica tempo chuvoso Vai chover vai trovejar JHola pra kikar gostoso Vai chover vai trovejar J Conversante Olha só E Kabu, Kabu, Kabu Cada trovão que cai do céu É o mundo acabando e bumbum Kabu, 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 Kabu Cada trovão que cai do céu É o mundo acabando e bumbum Kabu, 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 Kabu Cada trovão que cai do céu é o mundo que abandre o bumbum Tá chovendo, paca E a previsão do tempo indica a vetania forte E a meteorologia indica tempo chuvoso Vai chover, vai trovejar, j pra quicar gostoso Vai chover, vai trovejar, j pra quicar gostoso E cabum, 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 cabum Cada trovão que cai do céu é o mundo acabando em bumbum Cabum, 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 cabum Cada trovão que cai do céu é o mundo acabando em bumbum Cabum, 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 cabum Cada trovão que cai do céu é o mundo acabando em bumbum Andréu se avisou e acontece, hein Previsão do tempo pro dia de hoje Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau